Os violeiros do sertão, quase todos estudaram Foram firmes no trabalho, o da Costa e Zé Matão O carreiro já foi bom, carreirinho também foi Fez muitos carros de boi, com rio Pardo e Odilon O craveiro e o cravinho, Dorval, Davi no galpão Com Marechal e Rondon, traçavam laço e chicote Célia e Selma e suas amigas, pegavam barro de liga Com brasão e brasãozinho, faziam panela e pote Zé Mulato e Cassiano, só lidavam com boiada O André e o Andrada, tocavam boi no estradão Irmãs Freita e as Barbosas, com Jacó e Jacozito Só plantavam mangarito, na beira do ribeirão Otávio Augusto e Gabriel, cresceram no rio pescando Coelho e Silva e Zé Goiano, do Gracial de Araraquara Pedro Bento e Zé da Estrada, Juliana e Jucimara Que vieram lá da roça e caçavam capivara O Abel e o Caim, que plantavam gingilim Zé do Cedro e Tião do Pinho, engordavam porco espinho O Lourenço e Lorival, com canário e passarinho Só plantavam amendoim, com galante e marinho Goiânia e Paranaense, Jomulato e Douradinho Juntou com César e Paulinho, todos pescavam traída O cacique e o pajé, deão do vale e praiano Tocavam viola e cantando pros melhores da catira Romococa e Paraíso, torravam boa farinha E quem ralava a mandioca, era Pininha e Verinha Zico e Zeca ainda suspira, pensando em Dona Jandira As galvão nos pés das mãos, estavam sempre ensaiadinhas Lil e Léo, os fazendeiros, amigos da vizinhança Davam leite pras crianças, e ainda faziam queijo Poderlei e Dorivan, que só plantavam verdura Foi o tempo de fartura lá no nosso lugarejo